Olá, eu sou Pedro Renato, professor de Artes e Geografia do Colégio Ser e Crescer, em Recife. O nosso projeto Comunicação, ele é desenvolvido em toda escola, mas hoje falaremos de uma experiência vivenciada com os estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental. Durante esse período de pandemia e com as aulas remotas, percebemos uma mudança de comportamento de uma turma tão participativa. Os estudantes estavam encontrando dificuldades em lidar com microfones e as câmeras. Daí, resolvemos partir para a aplicação de metodologias ativas da aprendizagem. E na aula sobre artes cênicas, lançamos a seguinte proposta. Os estudantes deveriam pesquisar sobre os elementos cênicos. E na próxima aula, eles deveriam apresentar produções cênicas com cenário, figurinos, personagens, elaboração de história, sonoplastia, bem como teatro de sombras e o teatro de bonecos. No dia da apresentação, convidamos um ator de teatro, que assistiu e comentou as apresentações. O resultado foi surpreendente. Tiveram a participação dos pais como contra-regra. Os alunos superaram essa dificuldade e tornaram o microfone e as câmaras seus aliados. E para nós, professores, também o aprendizado. É possível, nesses tempos difíceis, manter uma educação e a construção de conhecimento de qualidade. É possível, nesses tempos difíceis, manter uma educação e a construção de conhecimento de qualidade. Então, vamos lá.